Beleza! Beleza! Gaminha na área mais uma vez e agora com Química Prés-Pressex. Química Prés-Pressex? É verdade com isso? Pois é! Gaminha da língua inglesa, conhecido pelo inglês, mas o que muitos não sabem é que Gaminha também dá aula de química em português também. Mas é! E aí, o que a gente vai fazer com Química Prés-Pressex hoje na semana do exército? Gaminha vai fazer tipo um resumão, um resumo bem caprichado, sobre como você pode fazer para ter um rendimento melhor nos estudos. Vamos supor, vai começar a estudar agora. Bem atrasado, inclusive. Para mim, a prova das Pressex já é amanhã. É assim que a gente tem que pensar. Então, como que a gente tem que fazer o possível para que a gente consiga estudar um conteúdo tão enorme de uma maneira menos desagradável? Como que a gente pode entender o que mais cai nas Pressex de uma maneira mais rápida? Como que a gente pode fazer isso? Pode ser! Antes de eu iniciar, é necessário dizer, é claro, inscrevam-se no canal. Vocês precisam se inscrever no canal. Até mesmo porque quando vocês fazem parte dele, vocês automaticamente serão avisados sobre as coisas que eu faço. terão notícias de mim. Poderão sempre ser avisados quando alguma coisa acontecer. Tipo, amanhã vai ter na sequência, né? Nessa sequência da semana do exército, a gente vai ter bastante coisa. Tem esse vídeo de química no Pressex. Logo a seguir, vem o vídeo de inglês no Pressex. E depois tem química e inglês no IME. Caraca, maluco! E no final de tudo, ainda tem alguma coisa sobre TAF. Muito maneiro. Uma pessoa, um grande amigo meu, falará sobre o TAF militar de vocês. O que tem que ser feito, né? Para que você esteja em boa forma. Pois é. Então inscreva-se no canal, dá bastante like, curte o máximo que você puder. Comenta. O nosso comentário é muito importante quando a gente assiste um vídeo. Porque o professor vai ler aquilo ali e vai ver a tendência dos pedidos da galera. A maioria quer sobre isso, entendi. A maioria está com problema nisso, entendi. A maioria quer mais isso, entendi. Fica mais fácil, tá bom? Enfim, como nós vamos resumir essa química da Pressex que é muito grande? Muito grande, gente. É muita coisa para estudar. Caraca, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, eu poderia dividir da seguinte forma. Eu começo diferente de todos. Se eu faço igual a todo mundo, qual seria o valor que eu teria para a maioria das pessoas? Nenhum. Então, eu sempre começo química diferente. Eu não começo pela química geral como todo mundo faz. Como todo mundo dito normal faz. Eu começo exatamente por funções inorgânicas e sempre com a preocupação, independente de eu estar num curso ou não, independente disso, eu sempre gosto de uma coisa mais prática. Eu tenho que ir pegar aquele assunto que é mais tangível. Quando eu falo de ácido, você sabe que ácido é uma coisa azeda e que corrói sal. Então, sal de cozinha, cloreto de sódio, que é para botar na comida e tal. Então, trabalhar com coisa tangível da sua vida, do seu dia a dia, é bem melhor do que eu trabalhar com modelos atômicos e elétrons e você vai morrer e nunca vai ver um elétron na sua vida. Então, a gente deve iniciar pelo que é mais tangível. Considerando que você não tem laboratório, nunca trabalha no laboratório, nunca tiveram a sua oportunidade, nunca trabalharam com aldeído, nunca pegaram um fenol, nunca pegaram um açufruco fumegante, são termos que nunca pegaram numa pipeta, num bico de Bunsen, numa tela de amianto, coisas que você não sabe porque você nunca adentrou um laboratório e a culpa não é sua. É do sistema educacional brasileiro, meu Deus. Enfim, quando a gente pega funções inorgânicas, aí você vai, assim como em todo capítulo, pega e faz um resumo do livro. Já vou falar qual livro. Pega, faz um resumo por escrito, das partes principais. A seguir, você faz os exercícios resolvidos, porque são maravilhosos. O resolvido, ele já te dá a manha de como faz a questão. Você olha o resolvido e depois tenta refazê-lo, dessa vez sem olhar para ver se bate. Depois você pega os exercícios de classe, que são muito bons também. E os propósitos, que são os mais difíceis? Não peguem agora, peguem depois. Tipo, a cada cinco capítulos, a cada quatro capítulos, tudo bem. Você para e faz uma revisão de tudo que você viu, pegando os exercícios de aprofundamento. Tá? Beijo do Gaminha, hein? Se Gaminha tem 5.100 aprovações, mais de 5.100. Se Gaminha está nessa vibe há 25 anos, não convém duvidar da moral do careca, né? Então, pode confiar, filhão, que eu não vou dar de ferrada para você. Muito bem. Eu vou pegar ácidos, bases, sais e óxidos. Vou fazer um resumo bem tranquilão de cada um. Vou pegar todo o bizu que eu puder de fórmulas e nomenclatura. Óbvio. De duas coisas na espécie, você tem que dar aula no meu lugar, filhão. Agora é papo reto. De duas coisas, você tem que dar aula no meu lugar. Pega a minha visão, tá? Pega a minha visão. Pega a visão do Gamma. Você tem que saber tudo de nomes e cálculos. Isso aqui, meus amigos, é 85% da prova. De 85% a 92% da prova. Creia. É inacreditável. Toda matéria tem uma linguagem. Matemática tem a dela, física tem a dela, química também. Cetona, aldeídeos, cicloalcano, termoquímica, lei de Hess, ética química, modelo atômico de Bohr, mais eletro-positivo, mais eletro-negativo, o que é radioatividade, tempo de meia-vida, não sei lá. É uma linguagem que você tem que saber. Se você não souber dessa linguagem, você não consegue nem conversar comigo. E nem me escutar, porque você não vai entender nada do que eu estou falando. Tipo, oi? Cadê a minha mãe? Onde estou? Onde eu moro? Né? Que beleza. Então, isso aqui você tem que saber muito. Fazendo os calculi, os resumi, você vai chegar no conhecimento de como faz isso aqui. Então, exemplo, você tem lá uma fórmula, tem lá um exercício. Dê o nome. Dê os nomes. Letra A. Um exemplo. Exemplo. O que que está no nome disso aí? Como é que eu vou saber o nome disso? Fazendo os resumim que acabei de pedir, você vai saber que o sódio tem carga mais um, porque ele é da primeira família da tabela, você vai saber que ele é da família dos alcalinos. Por exemplo, o sódio tem carga mais um, porque todo mundo que é da família da tabela, da primeira família da tabela, é a família dos alcalinos. Todo mundo tem a tendência de perder um elétron. Logo, ele fica com carga mais um. Já o ânion composto SO4-2, aí você já aprendeu do ânion composto SO4-2, que a fórmula dele é essa. E que na hora de eu juntar o positivo com o negativo, eu tenho que pegar o módulo dessas cargas e cruzar. Ah, eu cruzo os módulos das cargas. Exatamente. Logo, beleza. Se você já sabe isso, aí vai ficar Na2SO4, veio para cá 1, não precisa colocar. Quando eu tenho essa formação dessas moléculas, por que eu tenho a formação dessas coisas na natureza? Por que eu tenho essa combinação de átomos na natureza? Para que a teoria do octeto seja inventada. O que é teoria do octeto? Todo mundo tem que ter 8 elétrons na última camada. Entendeu? Tem umas exceções aí, enfim, tipo L e tal. Mas, todo mundo tem que ficar com 8 elétrons na última camada. Então, tem espécie que vai doar elétron, tem espécie que vai receber. Não tem como, numa ligação química, haver uma coisa só. Tipo, só um doar ou só o outro receber. Um tem que doar para o outro poder receber. Tem que ser uma paridade, tem que ser duas coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Um doa e o outro recebe. O que recebe que é negativo? Ele pode ser simples, tipo um elemento só, o sulfeto. Ou pode ser algo composto, ou seja, com mais de um elemento. Tipo, o perclorato, o anion perclorato. Onde aqui eu tenho 4 oxigênios, ligado a 1 cloro. Sempre boto de parênteses, porque a carga não é só do oxigênio e do cloro. A carga é do conjunto. A gente chama de anion, que é negativo. Cátion, o que é positivo. E aí você começa. Você decora todo mundo que é positivo. Você decora todo mundo que é negativo. E começa a fazer esses cruzamentos. Essas cargas que você vai decorar, que você vai memorizar, evidentemente. Tá? Beleza, beleza. Aí, meu lindo. Então, ou você sabe fazer isso, meus nomes, ou então dê as fórmulas, né? Só nessa parte que eu estou falando, como é importante você começar por aí. Porque você vai poder fazer uma gama, importante essa palavra, gama, nossa. Você vai fazer uma gama de exercícios maior. Porque isso aqui é gostosinho de fazer. Você pega a manha, você decora os anion e os cartos todinho, e começa a fazer o cruz credo aqui, o cruzamento das cargas, para dar a fórmula. Fica muito rápido. Com isso, você já está fazendo nomenclatura, usando fórmulas. Já está conseguindo fazer exercícios de estequiometria e soluções. Estequiometria e controle é o cálculo das quantidades, né? É o cálculo das massas, volume, etc e tal. Você vai conseguir fazer isso com facilidade, sabendo as fórmulas. E você também vai conseguir fazer, com facilidade, tudo o que for em função do nome. Porque você vai saber a fórmula respectiva. Poxa, é muito bom. Muito bom quando você sabe o nome. Parte para soluções com facilidade, para cinética com facilidade, para orgânica com uma certa facilidade também. Então fica muito mais fácil quando você sabe os nomes das coisas. Enfim, se eu fosse de as fórmulas, tipo, vamos supor, fosfato de potássio. Aí, uma coisa importante. Fala comigo aí na sua casa. Repete o programinha. Na nomenclatura, o negativo é sempre o primeiro termo. É sempre o primeiro termo. Ah, então eu começo pelo negativo, né? Ah, então a fórmula é o contrário. Sempre assim, tá? Em química inorgânica, em química geral e tal. Sem entrar em orgânica, que é a do carbono, é sempre assim. Então eu começo pelo negativo. Mas que na fórmula fica a direita. Essa é a ordem. Olha lá. Fosfato é o PO4-3. Potássio K+, porque ele é metal alcalino. Ele é da família 1 da tabela periódica. Ou para quem gosta de falar, família 1A. Quem gosta de mudar essa classificação antiga. Beleza. Olha lá. O cruz credo. Olha lá. K3 e O4. Você sabendo fazer isso, você sabe calcular massa. Sabendo que as massas da tabela periódica, você vai imaginá-las como na unidade em grama por mol, né? Isso facilita o cálculo das massas. E facilita também o quê? Montar as reações. Tudo isso decorre de você saber fórmula. Muito importante você saber as fórmulas. Senão, você não vai entender a linguagem, o idioma da química. E zeraria a prova. Você zeraria a sua prova. Esse é o problema. Beleza, beleza. Então, isso facilita o cálculo das massas e montar as reações. E como facilita? Por exemplo, você vai ter que somar, você vai ter que calcular a massa disso aqui. No resumo do livro, você vai entender que o nome disso aqui é coeficiente. Lida com uma grandeza muito importante na química, que é o número de mols. Eu sempre tenho que saber o que é mol. Quando eu falo que o cálculo pesa 40, quando eu falo que o cálculo pesa 40, o que acontece? Eu tenho que saber que o cálculo pesa 40 gramas por mol. Então, você vai aprender que o cálculo pesa 40 gramas por mol. A massa dessa que vale a 1 mol, que é esse número de granão? Isso. Então, 100 gramas por 2, vir 10 a 23. Átomos de cálcio. Vamos pesar isso? Gente! Eu estou usando, é claro, perdão aí a minha Sociedade Brasileira de Química, eu estou apenas sendo o mais básico possível, o mais simples possível, o mais humilde possível, para que você possa entender a ordem do seu estudo em Química. Tem que começar por aqui. Você tem que começar vivendo essas coisas, senão depois você não consegue fazer nada. E não é difícil. A partir do momento que você começa a fazer bastante exercício de cálculos e tal, de massa e tal, você vai começar a decorar. Cálcio 40, sódio 23, oxigênio 16, enxofre 32, e assim vai. Cloro 35,5, nitrogênio 1. Você vai começar a ver essas coisas com muita facilidade. Você vai começar a decorar pelo uso. É a decoreba pelo uso, você vai começar a decorar pelo uso. Tá? Aí você sabendo a massa de cada um, vai acontecer o quê? Ca mais, só pegar o Ca, só 3, o cálcio é 40, carbono é 12, oxigênio 16 vezes 3. Se eu somar tudo dá 100 gramas por mol, vezes 3, 300 gramas por mol. Aí claro que os exercícios, as questões dão as massas. Mas você não vai ficar estravo com a massa. Vai ficar lá procurando e tal. E nem piorou procurar na tabela periódica. Não faz isso. Você vai terminar essa prova quando o meu neto for pai. vai ser forte, hein? Aí. Quando você começa a fazer essas coisas, aí sim. Agora sim. Quando você já sabe bem isso, use de preferência, óbvio, o livro de um esberco. Então, você que estuda sozinho, você não tá em curso nem nada, precisa de alguma coisa mais direta e passar sobretudo, né? Pega um esberco, ou então o sardela. E num deles, pegando um deles, você vai correr atrás de fazer esses resumos pra mim. Calculo de massa e tal, nomenclatura, fórmula, como faz, tem que ter os positivos e negativos. Quem são os positivos, quem são os negativos. Né? É isso, meus amigos. Sabendo disso, eu pego, em particular, esses dois aqui, dá pra pedir pelo instante virtual ou, além do instante virtual, pelo sebo online. Vai ser maneiro para que você possa comprar nesses sebos virtuais o seu livro usado. Caso você não ouve, tem, tá? Os dois vão no único. Vocês sabendo isso, meus amigos, podem evoluir para soluções, sempre fazendo resumo, pegando exercício resolvido, e sempre pegando exercícios para a classe. Quando você acabar de fazer o resumo. Vai ficar bem mais claro para você fazer uma questão desse tipo. Ele vai usar o que você acabou de copiar. Logo você vai ter mais facilidade, beleza, beleza. Show! Show! Para todos eles, você vai fazer isso. Depois você pega cinética. Depois você pega o capítulo de eletroquímica. E depois você vai pegar... Simulaciccine. Eletrólise. Radioatividade. Depois você vai pegar funções orgânicas. Hidrocarbonetos. Álcoois. É inadmissível você não conhecer essas coisas. Não dá. Hidrocarbonetos. Álcoois. Éteres. Algaridos. Cetonas. Ácidos caloxíricos. Éteres. Ou seja, você precisa reconhecer isso aqui quando você encontrar. Exemplo. Qual é a cara de um aldeído? Aqui nesse exemplo, tem um aldeído, aí esse aldeído eu tenho C, C dupla, O, H, eu fiquei quase sei que isso é um aldeído. Se eu não sei que isso é um aldeído, meus amores, eu estou perdido, não é? Não tem condição, então, de fazer uma questão onde tenha aldeído. É um grande bizu que eu trago do inglês para química ou vice-versa. Você tem que saber o nome do que você olha. Se você olha para a questão, você não sabe o nome da matéria, logo você não sabe as formas para fazer a matéria, logo adeus, eu tenho teu sonho, adeus. Seja prático. Depois disso, de funções orgânicas e olhando sempre o que mais cai na prova de química 10%. Aí você pega o equilíbrio químico, que é chato pra caraca, sempre fazendo o resumo dos capítulos. E, finalmente, química geral. Química geral que corresponde ao edital do colégio naval. O edital do colégio naval é a última parte do estudo da SpaceX. Tá? Beleza, beleza. Aí está aqui orbitais, elétrons, átomos, tabela periódica e tal, números de cônjuge principais e etc. Tá bom, meus amigos? Estão ouvindo como é que se faz? Eu tenho certeza que com isso, dessa maneira, vai ficar muito melhor pra você e Jesus vai ficar muito melhor, muito, muito melhor. Tá bom? Você pode confiar em mim? Beleza, beleza. Show, show. Beleza, beleza. Se você pode confiar em mim, eu fico feliz. Minha função é ajudar você. Sou um professor. Quando se forma e começa a adentrar em sala de aula, eu te faço um juramento de poder auxiliar você. Então é a ideia, auxiliar você pra que você tenha um rendimento bem rápido. É assim que eu dou química. E nunca, nunca deu ruim. Se tivesse dado ruim, eu falarei. Nunca deu ruim. Faça dessa maneira que vocês vão alcançar o número de exercícios feitos, a autoestima vai melhorar, vocês vão fazer muito mais questões de provas, já que elas comportam principalmente essas matérias que eu botei no quadro, no início e parte de vitória. Tá beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês. Inscrevam-se no canal, dá um like aí pra ver se você gostou da aula, tá? Faça comentários à vontade e continuamos para agora o terceiro vídeo da Semana do Exército, que é Inglês, na SpaceX. Partiu, tchubi! Valeu, valeu! Yeah!